E a cantora Adele está sendo criticada e chamada de transfóbica nas redes sociais por ter dito que se orgulha de ser mulher. A declaração foi dada durante o discurso de premiação para músicos. No Twitter, um dos representantes da causa trans, o influenciador digital Jacob, endossou a campanha de cancelamento da cantora e lamentou sua fala. Outros militantes pediram boicote ao trabalho dela em virtude do comentário. Em 2021, o Brit Award, prêmio que Adele recebeu, decidiu excluir a distinção entre cantores e cantoras, alegando que a inclusão, alegando a inclusão daqueles que não se identificam, nem como ele, nem como ela. Começo com você, Ana. Vitor, é inacreditável isso. É inacreditável. Quando eu li essa notícia, eu pensei, isso deve ser alguma pegadinha, não é possível. Não é a turma que diz que as mulheres precisam ser exaltadas, elas precisam ter orgulho de seus postos na sociedade. E essa mesma turma hipócrita, que demonstra e fica querendo colocar falsas virtudes, sinalizar a virtude de proteção a grupos minoritários, não passam de hipócritas. Uma mulher dizer que tem orgulho de ser mulher, eu li o que esse influencer digital Jacob disse, e ele disse o seguinte, por favor, não, Adele, você não pode ser uma TERF, que é um termo pejorativo usado contra as feministas que não apoiam as causas trans, e ele segue, eu amo Adele, mas esse comentário de mulher soa engraçado. Artistas não binários merecem mais que isso. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo vergonhoso, onde não basta as pessoas agora, principalmente no esporte, verem homens biológicos competindo e tirando lugares, tirando premiação, tirando recordes femininos nas competições femininas, a gente tem que fingir que nada disso está acontecendo, não basta que nós apoiemos esses homens que queiram fazer a transição aí e passar para o gênero feminino, que sigam na sociedade como eles querem ser vistos e como eles querem viver as suas vidas. E se eles querem fazer a transição para o gênero feminino e pedem que nós chamemos de ela, isso é uma coisa. Agora, você, dentro desse contexto, dizer como eu tenho que me sentir, que eu, mulher, que tenho orgulho de ser mulher, que tenho orgulho de ser atleta feminina e lutar pelas mulheres e pelas meninas no esporte feminino, tenho orgulho sim, agora eles vão demandar como eu tenho que me sentir, isso é um absurdo. E está na hora da gente já não ajoelhar mais para essa turba, muita gente fica aí numa via sacra de pedir desculpas, não, eu ofendi, eu não ofendi, somos mulheres, somos orgulhosas, homens biológicos não são bem-vindos no esporte feminino, essa falsa inclusão exclui mulheres e atletas femininas e é isso que a gente tem que fazer sempre, colocar os pingos nos is com respeito à individualidade das pessoas na vida social, na vida social de cada indivíduo, mas aí você, demandar como as pessoas devem se sentir por causa de uma agenda identitária? Não, não. Tchau. Tchau.